Boa noite, amigos. Tudo bem com vocês? O que que fala é o Yuri? O nosso canal Fio da História bateu os 50 inscritos no YouTube. A você que é inscrito no canal, só tenho a agradecer. Muito obrigado. Eu renovo meu compromisso aqui de sempre produzir conteúdo da melhor qualidade, também para todo o Brasil. Sempre prezando pelo melhor. Tratando a política de forma leve, criativa, bem humorada. E sempre. O Fio da História busca o melhor. Sempre dá o melhor para vocês. Quero a participação de vocês. O que vocês estão achando do canal. O que a gente pode melhorar. Aceito sugestão de pauta. Coloque aqui o que vocês querem que a gente fale. A gente busca e sempre levar o melhor para vocês. E vamos juntos aí. Vamos firme. Se você não está inscrito no canal, se inscreve. Curta aí. Dá um like aí. Compartilha. Então aviso que, a partir da semana que vem, vou conversar com o Noé. Para a gente participar. Vamos participar da live da legalidade. Espero aí poder participar aí do canal Fosso da Legalidade com o Noé. E levar as ideias aí do Fio da História. Para a gente poder aí contribuir para um país melhor. Porque esse país está precisando de ideias. Muitas boas ideias. Um abraço aí para o Noé. Para o Vina Guerreiro. Para vocês aí que estão inscritos. No meu canal. Meu muito obrigado. Vocês são o sentido desse canal. Sem vocês, nada disso aqui faz sentido. Tá? E o Brasil. É pelo Brasil que eu luto. E é pelo Brasil que eu gasto meus minutos aqui. Aliás, melhor. Eu tento aproveitar esses minutos aqui. Para construir um país melhor. Um país melhor para todos. E para fazer um futuro digno. Um futuro onde todos possam desfrutar. O que muitas vezes talvez eu não possa ter desfrutado. Mas é isso aí que a gente luta. É pelo amanhã. Hoje a gente até dá um jeito. Mas o amanhã é importante. E o Brasil tem que pensar no amanhã. Um pouco menos no hoje. Mas principalmente no amanhã. Valeu? Muito obrigado. E tamo junto. E o Brasil tem que pensar no amanhã. 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 Tchau, tchau.